Mas bah, que tal? E daí galera, vamos pegar nosso primeiro off-road, cara, fica tuinho. Primeiro videozinho depois de tirando ela da concessionária. Vamos pegar um off então. Vamos parar a moto aqui. Vamos baixar um pouquinho a calibragem. Vai ser um trechinho bem curto, só pra mostrar pra vocês o primeiro off-road dela. Vamos colocar aí 26 na frente e 24 atrás e vamos ver qual é que era. Vamos ver como é que ela vai subir. Vamos ver se eu farei muitos off-road com ela ou se eu farei mais com a XTZ. O que vocês acham? Mas só off de leve, né? Porque eu não sou bobo, né? Vamos lá, vamos calibrar. Vamos lá então. Pneus calibradinhos. Ou melhor, baixadinhos. Baixei a calibragem agora pra off. Meti 26 na frente e 24 atrás. Ficava mais chicletinho na terra. Ele tava com 36 e 33, né? Vim com a calibragem bem alta de asfalto. E como isso aqui não é moto pra fazer curva deitadinho, né? Não tem por que botar a calibragem baixa na estrada, né? Então vamos achar nosso off-road aqui. Vamos passar o tio, porque ele tá de dono da rua. Vamos passar pra direita então, né? Vamos ver como que a Africa Twin vai se sair. Primeiro videozinho dela de off depois de sair da concessionária. Andei com ela aqui, 170 km hoje já. Ao todo, na verdade, né? Não só hoje. E, meu Deus, a moto é muito tesão. Muito, muito tesão. A especial eletrônica dela muda a moto. Incrível como muda a moto. E as marchas... A relação de marchas dela é as mais altas. Tipo, quinta e sexta, nossa, são muito longas, cara. Tá andando em sexta marcha, tipo, 110, mais ou menos. Tá 3 mil giros, 2 e pouco. Ao redor é um pouco antes dos 3 mil ali. Ah, e daí tio... Ela avisa a economia na estrada mesmo. A última marcha é bem longa. A quinta também é longa. E vamos ver como é que ela se sai no off-road. Olha só esse painel, coisa mais linda. É, eu só contra a cara agora. Não consigo ver porcaria nenhuma. Ah, esse freio motor dela é muito louco, meu. Quando ele tá configurado assim, no máximo, Atualmente, tá tudo cheinho ali. A moto acelera sozinha quando tira a mão, cara. É quase isso. A moto fica muito solta. É muito diferente de... Do uma 4 caneco. Deixa eu baixar essa bolha aqui, né. Deixa eu baixar a bolha aqui pra ficar melhor. Não tô mais na estrada agora mesmo. Ah, é meio chatinho de travar ela. O sistema da 3 será melhor. Tô no modo TT, que é pra ser off, né. Controle de tração desligado. A suspensão fica bem macia também. Potência do motor não fica full. Fica mais cortada. E vamos ver, então, a primeira vez que ela chega no off-road. Olha só, tadinha. Mas nós vamos devagarinho. Vamos bem na boa. Ela chega a dar uma afogadinha em segundo. Vocês viram? Com o giro de baixo, ó. Ela tem uma relação bem longa. Primeiro off-road. Esses pneus originais dela não são ideais pra off. Bem longe disso. Esses aqui são os pneus mais voltados pra asfalto, pra pegar tipo um 80 a 20, sabe. 20% de offzinho e tal. Não são pneus pra off de verdade. E como essa bolha ficar na frente da visão atrapalha um pouco pra enxergar o chão, sabe. Tu não consegue ter uma ideia perfeita, assim, do chão. Não sei como é que eu posso explicar, mas... A bolha tem que criar uns reflexos do painel e do guidão aqui das coisas, sabe. E... Deixa eu abrir um pouco a viseira que tá escura até. E ela deforma um pouquinho a imagem também. Então... Fica um pouquinho mais difícil de enxergar o chão do que se estivesse sem a bolha. Mas hoje eu acabei de testar ela sem bolha. Andei uns 80km sem bolha. Bah, não tem condições de andar sem nada. Porque como ela tem esse painel alto aqui, ó. O painel, essa parte da estrutura do painel aqui, joga o ar bem no meu capacete. Então fica um... Fica insuportável o barulho de vento. Fica muito mais do que no manectual. Porque ele concentra o vento, né. Tipo o que acontecia com a tracer. Ah, mas tem que ser de segundinha mesmo aqui. É muito mais do que acontecia com a tracer. Porque como o painel é alto, ele concentra o vento mesmo sem bolha. Então é como se tivesse a tracer com a bolha original na posição baixa. Tipo, mais ou menos isso, sabe? Porque eu reclamei tanto que não dava pra andar. A África sem bolha é isso aí. Então quem tá pensando em andar com a África sem bolha, se tem alguém louco que nem eu, já desista. Pelo menos se tiver 1,78m, que é o que eu tenho, comigo não rolou. No meu setup aqui não rolou. Mas agora eu botei de volta a bolha alta, né. Agora tá na posição mais baixa. A posição baixa na estrada ainda tu pega vento. É estranha essa bolha, cara. Porque ela fica mais alta do que a tracer. Só que mesmo assim ela ainda pega... Ai, vai jogar pó na moto já agora. Vou ter que limpar ela depois. Ela ainda joga vento na cara e não deveria, né. Sei lá, o estilo dessa bolha aí é meio estranho. Mas na posição alta... Nossa, na posição alta fica top demais. Aí tu não sente nada de vento. Tu sente vento só na lateral do capacete, sabe. Acho que gera tipo uma turbulência ao redor, assim que vem, sabe, e bate na lateral do capacete. Mas tirando isso, nossa, fica muito top daí. A bolha na posição alta, fiz um testejinho viajando a 140, 150 na estrada ali. Vai bem de boa. Nossa, super silencioso. Dá pra viajar um dia inteiro, assim. Bem tranquilo. E no off aqui, cara, apesar dos pneus serem ruins pra esse tipo de terreno aqui, a África se sai muito bem, cara. Essa parte de suspensão dela aqui, suspensão show, eletrônica, é muito top. Vou abrir a viseira de novo. E ela tem muita altura do solo, né, galera. Ela tem 25 centímetros de solo. A XTZ tem 26, pra vocês terem uma ideia. Então é quase uma altura de uma XTZ. Então, nossa, ela vai muito tranquila, ó. Eu tô andando de boa, porque eu não quero ferrar a moto, né, ficar atirando pedra na moto, hein. Chega até a botar uma fitinha no... Uma fitinha isolante branca pra não marcar o quadro. É, eu sou chato. Por isso que eu tô andando devagar, mas daria pra estar andando bem mais forte aqui, mesmo com esse pneu aqui. É o que não quero forçar mesmo pra não... Não detonar a moto, ficar voando pedrinha e marcar a moto aí. Não, 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 não. Por enquanto, não. Por enquanto, sem KM, agora... Só amor, não vai... Não vai sofrer. Mas é muito gostoso andar no off também. Essa aqui é legítima. Tu pode botar no off-road e não se preocupar de... Ah, vai quebrar, ah, não sei o quê. Rodinha 21 na frente. Raiada. Isso aqui aguenta pra o lado, aguenta pular barranco. É muito top, muito top. Então tá, galera. Videozinho rápido, só pra falar um pouquinho. Mostrar um videozinho pra vocês no off dela aí. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Inscreva-se no canal. Inscreva-se que terá muitos vídeos sobre a... Sobre a África. Valeu, galera. Falou? Até o próximo vídeo. Fui!